Oh! 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 Feliz Natal, pessoal! Hoje vou receber pessoas para dizerem que vão querer de Natal esse ano. Papai Noel, as pessoas já chegaram. Ótimo! Ótimo! Manda elas entrarem. O que o senhor vai querer de Natal, meu jovem? Primeiro eu vou querer ser rico, segundo vou querer parar de levar chifradas, terceiro vou querer uma porta na minha casa para essas pessoas filhas da puta não entrarem. Err, está bem. O próximo. Err, olá gata, o que vai querer de Natal? Quero um namorado. Porque os caras só querem saber de me comer e jogar fora e eu não sei porquê. Nem imagino o porquê. Próximo. Bom, acho que vem alguém aí que vai pedir algo normal. Eu quero um Papai Noel inflável de pirocão porque não aguento mais bater punheta para ele no Natal. Puta merda. Caralho, o que que há com essa gente? Mandou chamar Papai Noel? Manda quem não for pedir presente ir embora porque tão horror esses pedidos. Foi todo mundo embora Papai Noel. Puta que pariu.